Eu sou o Felipe, eu sou a Jeane e nós somos o Te Levo na Mala Bem-vindos ao Grand Canyon Não é, não é o Grande Canal Não é o Grand Canyon, mas parece hein, caraca Pessoal, nós estamos na Espanha, mas na verdade A sensação é que vou estar no Grand Canyon Porque a gente está andando de carro mais ou menos uns 20 minutos E a estrada, durante todo o percurso Vocês vão ver os rios que eu vou colocar aqui na edição A gente tem esse riozinho e esses cortes na rocha Dá uma olhada nisso daqui Olha a altura desses paredões A parte mais bonita até agora eu achei essa daqui A pedra caiu e tudo isso daqui é vegetação que subiu Que lindo Quando eu falo pra vocês que o negócio é alto e parece o Grand Canyon, gente Não é brincadeira, dá uma olhadinha Naquele paredão de rocha ali Ó, vou colocar a lente grande-angular pra vocês terem uma noção Olha isso Caraca Ó, aquela é minha mãe Jogando coisas Muito animada porque o verão europeu é muito quente, muito quente mesmo E aqui a gente está numa região que tem muitos riozinhos E provavelmente são rios pra que você possa tomar banho Inclusive tem uma área de camping aqui Tem até uma churrasqueirinha pra que a gente possa fazer uma carne Fazer uma fogueira durante a noite Essa aqui é uma ponte antiga Vocês podem perceber que ela tem o diametro exato pra passar, por exemplo, uma carroça As pessoas cruzavam de um lado do rio pro outro E ali em cima do morro fica a cidade de Frias, né? Que é uma cidade fortificada, é uma cidade medieval E a gente está indo pra lá agora fazer um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem E se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva Pra gente é muito importante Porque demonstra que vocês gostam do nosso conteúdo E a gente continua produzindo conteúdo pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E como a gente falou pra vocês A gente veio até a cidade de Frias E a gente agora está subindo, né? É proibido vocês subirem, isso é um carro autorizado E ali em cima fica as ruínas do castelo E eu acho que são ruínas, né? Lá de baixo parece que estava até inteirinho o castelo Mas chegando aqui a gente percebeu que não Dá pra perceber que não, né? Porém não, vida Tá fechado, é pra cá Cara, mas que legal esse tobogã ali em cima Olha o tamanho desse escorrega Gente, olha o que a gente falou A gente sempre fala pra vocês de infraestrutura pela rua Olha isso aqui E o chão, galera Ele é fofinho Emborrachado Olha isso aqui Que da hora Cara, isso é maneiro pra adulto brincar Sim São parques... Ó, de 3 a 9 anos Gente, olha o tamanho desse escorrega Que da hora, hein? Você não encontra esses escorregadores Nem em parque aquático no Brasil O que é isso aqui? Ah, como se fosse um cavalinho É tipo um cavalinho Vamos embora Vamos continuar o passeio Cidade nova É aquilo que está lá embaixo, ó São aquelas casinhas Aqui a cidade de Frias E aí vocês continuam o passeio pra cá Tem algumas construções Pra ir pro castelo Aquela rua lá na frente, vida E aí a gente tem aquela Ruazinha ali Que sobe pra cidade de Frias Aqui tem o mapa Contando um pouco da história Um pouco do... De como está A disposição Das coisas da cidade E você pode ver que realmente A cidade, ela rodeia O topo Que basicamente era onde morava O rei Afonso VIII Aqui já vai lembrando um pouquinho De Portugal, né? As ladeiras Gente, por mais que são construções antigas E de pedra Eles dão uma reformulada Uma modernizada Olha que lindo Sim, tudo bonitinho Ah, um tabaco Já me arrependi de ter colocado minha louva Mãe, você espantou, mãe? O gato? Você espantou o gato? Não, ela veio 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 Reposteria típica Rosca de chouriço Rosca de burrito Gente, o que acontece Em muitos lugares O lugar por onde a gente está subindo É basicamente Pra pedestres Só que se tem alguma casa Algum Algum morador aqui Que tem carro Ele pode subir com o carro dele Então bem provavelmente A gente vai encontrar Pela madrugada Olha a altura da escada Aí você chega Olha a vista que você tem A gente vai ter escada Não tem escada, né? Viu aqui Viu aqui Viu aqui Viu aqui Viu assim Novinha Não é arrumar Falar de anos Você nem conhece Tem 34 anos Mas é isso Mas é isso E esse aqui é o panorama que a gente tem quando chega aqui em cima As ruínas As ruínas da torre do castelo Aqueles ali são os muros da antiga fortificação Algumas construções E lá daquele lado fica a igreja Mas olha que lindo Aqui em cima as montanhas Os muros Isso aqui era o muro de vigilância do castelo, né? Já que isso aqui é uma cidade fortificada Então muito provavelmente as pessoas Ficavam aqui em cima Até porque ele é bem, bem largo E a vista que eles tinham era essa Hoje obviamente não tem tanto, né? Mas aqui segue o caminhozinho Por onde eles podiam passar Acredito eu que não fosse assim aberto, né? Que vista, né? Mas é assustador Quando você olha lá pra baixo e vê a altura Vamos lá Vamos dar um passeio pelo muro do castelo Isso aqui me lembra muito o Game of Thrones O pessoal ficava na lateralzinha Observando se vinha alguém Gente, olha que legal as cores dos campos Dá pra perceber o verde, o cinza, o marrom A ponte que a gente tava fica lá na entrada Lá no fundo As partes das montanhas Pra chegar aqui a gente cruza os dois estados, né? O país básico Olha lá na frente da igrejinha Vamos continuar A cidade de Frias Ela é considerada atualmente Como um patrimônio cultural da humanidade Acredito eu justamente por isso Até onde eu li A ponte que a gente tava no começo Ela é o melhor exemplar de ponte romana construído Ou seja, que ainda está em funcionamento E aqui em cima a gente tem essa ruína do castelo É muito louco nessa área Interessante, né? Em todo lugar que tinha um castelo Geralmente tinha uma igreja Aqui não é diferente Lá em cima ficava a parte do castelo O pátio, né? As muralhas Aqui desse lado fica a igreja Quem morava aqui ao redor também do castelo Seriam os nobres, né? Muito provavelmente, né? Porque tem algumas construções intactas ainda E se vê que não é casebre Então, geralmente Até esses filmes medievais que a gente assiste, né? A gente ficava na cidade mesmo Era um povo que mexia a grana E a galera pobre ficava pra fora dos muros, né? Gente, olha a igreja Eu não sei como é que vocês chamam esse tipo de vidro Que tem esses desenhos, né? A porta Gente, tudo feito de pedra Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Como toda boa igreja antiga, né? Óbvio que ela tem que ter um cemitério Dessa vez o cemitério quando fica embaixo da igreja Ele fica na lateral Gente, olha a vista que as pessoas chamam daqui É justamente por isso que esse era um palácio de vigilância E esse era o cemitério do castelo, galera Como vocês podem perceber Aqui em cima é uma montanha Ou seja, só tem pedra Então eles encheram esse espaço de terra Pra poder enterrar as pessoas Chegamos à parte do castelo Só que infelizmente Fechado Ele só está aberto pra visitação de quarta a domingo Bom, na verdade Bom, na verdade não sobrou muito do castelo O que sobrou aqui foram as torres de vigilância Galera, olha Olha o buraquinho que o rapaz tinha pra vigilância Agora o porquê, né? Ele conseguia colocar as armas que eles tinham naquele buraquinho E acertar as pessoas aqui fora Mas o contrário não podia acontecer A pessoa daqui de fora Jamais ia conseguir acertar um tiro Que está lá dentro Então na verdade Todas as frestinhas que tem aqui São frestinhas Para as pessoas poderem disparar Esse foi o nosso passeio Pela cidade medieval de Frias A gente espera que vocês tenham gostado Curta, comenta, compartilhe Gente, a gente vai explicar um negócio pra vocês Tem um pessoal que Às vezes assiste o nosso vídeo Vai lá e comentar E o vídeo parece que não tem roteiro Não tem começo, meio e fim Não tem mesmo Porque é um vlog A gente está passeando E a gente vai gravando pra vocês, tá? Então se o pessoal que está assistindo E chegou até o final Estava esperando alguma coisa assim Tem vários canais de pessoas que viajam por aí Com um monte de estrutura Um monte de dinheiro E patrocínio Que é coisa que a gente não tem Então a gente está Daqui uns 5 anos a gente tenha roteiro Acho que todos os canais que começaram assim também Você vê uma evolução tremenda Das pessoas que começam a gravar, né? As pessoas começam bem simplesinhas Que nem a gente Depois está tomando roteiro Proporção paga a Videogmaker Pra estar fazendo os takes Aqui não Aqui a gente que grava com o celular A gente edita pelo celular E posta pelo celular Então tem gente Ai, os vídeos não tem qualidade Posso te passar meu pix Você faz o depósito Eu compro uma câmera Um computador E posso fazer as edições, tá bom? Muito simples Então se você gosta Deixa o like Isso ajuda muito Principalmente pra gente gravar É, mas não seja cuzão, né babaca Porque tem uns que são bem idiotas Esse tipo de gente Que acaba A gente fica depois Um tempão pensando E falar Vou parar de gravar Não quero mais fazer isso Porque Pra que? Então curta o vídeo E aí Obrigado.